Vou jogar sinuca. Vamos o que, Fernando? Jogar sinuca. Vai. Não, não, você vai sozinho, tchau, eu vou embora com o que é isso. Vou jogar sinuca. Vamos o que, Fernando? Jogar sinuca. Vai. Não, não, você vai sozinho, tchau, eu vou embora com o que é isso. Enfim, a gente traz o ponto aqui que tanto ele, já disse em entrevista, e a defesa, decidiu ele não consumir o bebida alcoólica na versão apresentada em depoimento. Ele chegou a ser questionado se alguma possibilidade de um vídeo numa casa de pôquer, aonde ele foi nessa noite, poderia ter uma imagem flagrante dele consumir o bebida alcoólica, e ele disse que não, que isso não aconteceria. O que temos agora é mais um vídeo divulgado, minutos antes dessa batida, onde você consegue perceber o tom e o nível da voz naquele momento. Claro que a gente acompanha de perto essa história, se alguma outra novidade aparecer no meio desse caminho, a gente mostra pra você imediatamente.